É o tipo do Santa Luzia que vai começar agora aqui o segundo tempo. Santa Luzia e a Sociedade Esportiva do Barreto, olha só viu galera, só interessa a vitória, só interessa aqui a vitória para a equipe. Opa, o goleiro jogou a bola foi para mim, eu não estou jogando, aí é difícil. O cara bate um arremesso desse aí para a bola para fora, complicado, mas dá certo no final, está tudo bem. A câmera só caiu um pouquinho aí porque teve de desviar. É o time do Santa Luzia agora no ataque com a camisa número 10, começou o segundo tempo 0 a 0, interessa a vitória para a equipe do Santa Luzia e dois gols viu, tem que marcar dois gols. Vamos lá, vamos continuar aqui o jogo, essa é a 20ª Copa Interbairro de futebol amador aqui de São Luís do Maranhão. Aí galera, se inscreva no nosso canal do YouTube, eu sou Assis Araújo e levo até você o melhor do esporte. Aí no corte aí, tranquilidade para o ataque da, o ataque de Santa Luzia. E a bola está conseguindo, difícil de sair dessa rapaziada. Continua 0 a 0 para cá, já é o segundo tempo. Santa Luzia e Sociedade Esportiva do Barreto. Está fora! Não falta em favor da equipe do Santa Luzia. Não é bem, não é bem. Não tchau, tchau, tchau. Né, não vai fazer a área, não vou deixar a área. Não vou deixar fora pessoal. É, faz a área, galera. Porra! Vem, com o example. Vem, com a equipe do Santa Luzia, vai! Vem, vem. Vem, vem. Ei, 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 que vai. Acabei, ó. Acabei de ficar, né? Acabei de ficar, mas... acabei de ficar. Né, eu quero pra cá, o segundo tempo. Falta, falta em favor para a equipe do Santa Luzia Comando pelo seu lado Direito aí do seu ataque Falta em favor para a equipe do Santa Luzia A defesa da equipe do Barreto Mas continua no ataque Tranquilidade agora Barreto que vai Puxado, falta Falta, falta Falta Confusão ali Confusão aí nesse momento Falta em favor da equipe do Barreto Falta aí para o Barreto Vai galera, nos acompanhe no nosso canal do Youtube Vamos lá Falta para o Barreto Defende Isso que eu tenho aí para a equipe do Barreto E aí E aí E aí Música Tudo tranquilo, tudo em paz Tudo em paz aí Vamos lá Aquela jogada do Sione Vamos lá Pede o gol aí A equipe do Barreto Perdeu um gol aí Muito bem, vamos lá São seis minutos de jogo Isso aqui no segundo tempo Tá só, tá só Ih, não, mano De dois, de porra, agora de dois Vamos lá Número onze Camisa número dez Sione Camisa número dois aí Muito bem, vamos lá E a bola vai rolando Mais emoções do futebol É aqui com a Cis Araújo No Esporte Amador Tá, sem tranquilidade Mas pra fora Vamos lá É o cartão amarelo aí E o festival de cartão amarelo Continua saindo aqui, viu Esse aí é o Saulo Gleidson Esse aí o Gleidson Assistente E o outro é o Jean Jean Carlos Assistente Dessa arbitragem Não foi falta? Não foi falta E a bola continua Atenção Tranquilidade Se safa A defesa Do Barreto É zero placar Que é o segundo tempo Neste dia Dezesseis Tranquilidade Tranquilidade Para o goleiro Da equipe do Barreto Da sociedade esportiva Barreto Isso aí Muito forte Toca a bola Se meu olho frusado Caralho Tranquilidade Tranquilidade aí Safa O goleiro Da equipe Pra fora Muito bem Vamos lá E o futebol Vai rolando aqui Olha lá Na Vila Luizão Também A gente está tendo Jogo hoje É a Copa Inverno Em andamento Grande abraço Meu amigo Luiz Carlos O presidente Lá do Departamento De Esporte Amador Lá da Vila Luizão Meu amigo Santana Que é o presidente Departamento De Esporte Amador Do Santo Antônio Zé Grandão Presidente aí Do veterano Grande abraço José Carlos Lá da Vila São Luiz Dilso Careca Lá da Vila Esperança Ivanilto Do Interbargo Grande abraço A todos vocês Que fazem o esporte Também Aqui em São Luiz Dom Maranhão Hoje quem está lá Na mesa é o bichinho Grande abraço Ao bichinho Grande abraço Futebol Hoje já Já passou Da sua época Mas deu uma Contribuição Muito grande Para o futebol Amador Com certeza Muito bem galera Eu sou Assis Araújo Levo até você O melhor do esporte Olha para dia Segunda-feira A nossa resenha Esportiva Está de volta Viu Vamos Vamos Obrigado.